Seja bem-vindo ao canal Gilson eletricista. Você é eletricista e está sem serviços? Entre na minha equipe e seja indicado para fazer serviços entre 150 reais a 28 mil reais. Para entrar na minha equipe, clique no link da descrição. Tem um dia iluminado. Vamos fazer um furo aqui para ela. O filtro é muito grande, ela ficou para frente. Ela vai ter que ficar aqui em cima. Vou fazer um furo com esse aqui. Seja bem-vindo ao canal Gilson eletricista. Inscreva-se e ative o sininho. Bom, já fiz o furo ali com a serra-copa. Esse plug vai passar aqui facilmente. Porque não pode cortar o plug, porque está na garantia. Vai de 220 a 240 volts. Isso aqui é poderoso, meu querido. Isso aqui dá para atender um pequeno restaurante. O plástico protetor foi retirado. Ela é bonita, ela é em aço inox. Aqui ainda não tem gelo. Quando ela fabricar o gelo, ela vai lançar esse gelo aqui. Aí faz barulho. Ali já vou sinalizar também 220. Fiz ali um misericordioso furo com a serra-copa. Agora eu estou montando uma extensão de 15 metros. Três vezes 2,5. Aqui já garanti 150. Agora eu estou montando essa extensão de 15 metros. Três vezes 2,5. Vou garantir mais 100. Que esse aparelho aqui, torradeira, anexpresso e mais o forno. Eles poderão vir para essa mesa. Para esse canto, parece que é o preferido aqui pelo patrão. Ou para aquela mesa lá fora. Tudo a partir dessa tomada aqui de 20 amperes. Ali também tem uma tomadinha. Não estou lembrando se é 10 ou 20 amperes. Mas puxa daquela ali, porque é um circuito forte. Depois tem um interruptor lá com o Dime. Mais 250. E depois tem duas tomadinhas e mais 100. Vamos ver isso aqui. É lá a porta do lado. Aquela macrata. Vamos aproveitar ela em algum lugar? Não. Porque hoje não está presente. Porque eu sou disso aí, está bom lendo? Se tivesse aquela porta, com a dobra disso, que estava aqui, ela dá. Ela já fez gelar. Deixa eu olhar. Ela vai casetar. Bruna, é de onde? Por que que tu acha que vai? Não, está recolhido. Isso é o fogo, né? Seu Deus. Olha o gelo aí. Se eu não for prevenido, pegaram a minha chave de trânsito. Minha chave de fenda. Eu vou aqui, por assim. Kit da maqueta. Essa é a mega extensão com 15 metros. Atende essa mesa para torradeira, Nespresso e Forninho. Atende essa mesa, essa quina. E atende aquela mesa lá. Esse vidro aqui, rapaz, se você bobear, você mete a cara nele. Aqui tem vidro, ó. Um vidro dessa grossura aqui, ó. Dessa aqui, ó. Olha aí. Misericórdia. Bom, eu vou deixar esse negócio aonde? Eu vou entregar. Já testei. Essa extensão aqui, eu montei ela por simbólicos e misericordiosos. R$ 100,00. Material à parte, claro, né? Não vou comprar material para ninguém. Ele aqui está ruim de tirar. Tomada de piso. Tem uma aqui, tem outra lá no extremo. Mas lá está ligado um órgão eletrônico. Misericórdia. Isso aqui é lindo, ó. Não é para qualquer um não, meu querido. Bom, aqui eu vou trocar esse módulo digital da Piau Made in French. Aqui é tirar um e colocar o outro na mesma posição, certo? Não tem como errar. Já troquei uns dois aqui, desses módulos que pifaram. Então, eu vou colocar isso para fora e vou ligar fio a fio no novo. Precinho da troca, R$ 250,00. Esse módulo digital, dimmer digital da Piau Legrand Arte Décor, vindo da França, custa bagatela de R$ 570,00. E a troca, R$ 250,00. Aqui funciona do seguinte modo. Você dá um toque, ele acende na luminosidade máxima. Então, aqui você pode diminuir, ok? Ir diminuindo, ou pode ir aumentando, ou pode desligar. Do outro lado da cama tem esse mesmo controle. Ele passa a ser assumido por lá, tá? Mas esse aqui é que seria a central, né? Ok? Que dá para o cliente. R$ 570,00, cara. O pessoal que achou caro ter cobrado R$ 250,00 para soltar três parafusos, né? É como é que é, né? Misericórdia, deixa o seu like. Misericórdia, deixa o seu like.